E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire E galera, o vídeo de hoje tá espetacular porque teve uma participação da minha filha e da colega dela Tá, minha filha se chama Larissa, a colega dela é Letícia Tá galera, e foi top demais, vou tá postando duas gameplayzinhas aí, tá Aonde a minha filha me carregou na mochila, galera Deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com amigo geral, tá Que esse vídeo foi épico, foi top demais, vocês vão curtir, tá Vou botar um pedacinho da primeira gameplay e um pedaço maior da segunda gameplay Foi aonde teve a mitagem aí O Tubarão tá aprendendo galera, calma que o Tubarão tá aprendendo, beleza Então eu conto muito com o apoio de vocês, que esse vídeo tá sensacional E se vocês quiserem que eu traga mais vezes a minha filha aqui Deixa o like, bota assim, hashtag filha Aí eu vou saber que vocês apoiaram, beleza Então tamo junto aí, vamos pro vídeo agora galera Acho que aqui não caiu ninguém É? E esses tiros aí? É aí, aqui não tá fazendo tiro não Então eu tô chegando perto de vocês aí Tô a 150 Tem uma casa aqui, eu vou explorar essa casa aqui Vocês tão indo pra distante de mim Vocês tem que vir ao meu encontro também Mas pai, a gente tá num lugar que tem Não, tudo bem, mas aí eu tô sozinho Tu que tem que vir pra cá Não, já tem um cara aqui atrás de mim Aí vem pra cá logo Cadê o meu celular? Tô aqui Toma seu otário, toma Ah, vocês tão rindo aqui? Tô escutando o pai? Não é gente Não Ah, eu vou lá no meu pai, porque senão ele vai morrer Vamos lá gente Já vou morrer mesmo, porque esse cara tá ali O garoto tá morrendo É, mas não tem nem como eu vou salvar ele Morreu Toma, vai cair Dois, já foi dois Ah, tá doido Ah, prende cutuba Já dois, dois kills aí Tá com invejinha? Tá com invejinha não né Deixa eu ir pra vocês aí Deixa eu ir pra vocês aí Agora a gente chegou aqui? Ah, mas agora tá junto aí, ó Já tem dois Ah, agora é de ter um descer Tem kit lá pra vocês Se vocês quiserem Ah, eu vou descer lá pro lugar marcado Eu quero pegar as coisas lá Então vamos lá Vamos lá que... Ah, você já tá... Meu pai tá aí contigo Oi? É porque eu tô indo pro lugar marcado Vocês tão do outro lado? Caiu, Letícia? Caiu Tem que entrar aí Ai, será que a gente chega aí? Chegou, Letícia Tem que tomar cuidado, Letícia Que eles tão ali cercando Ai, morreu Morreu Então vem pra cá, Letícia Não vai lá não Ah, não Vou matar, cadê? Ah, mas como é que tu vai lá? Não sai nem onde eles estão lá Tô sim Sei sim, já vi Ele tá ali em cima da casa E tem um baixo Então você tem que se proteger É, vamos lá Vamos lá aqui Tu tá muito exposta aí Não tá não, Letícia Ah, já derrubei um Matei O outro tá lá em cima do morro Tá em cima do morro? Tá lá em... 15 No 15? É Se escondeu atrás da pedra Filho e da mãe Então o que eu vou fazer? Ele tá sozinho, será? Vou tentar pegar ele por trás aqui Não dá pra subir aqui Tá sozinha aí, Larissa? Derrubei, derrubei, derrubei Que isso, hein? Agora eu vou lá matar Mas eu já derrubei Mas não tem outro com ele lá, não? Tem Não, com ele não Mas tem outro junto Porque ele ficou caído só Como é que tu sobe aí quando suba? Vai pulando Cadê ele? Matou mesmo ele, será? Ele ficou caído aqui Fala mais alto Continua falando, Letícia Vai orientando a gente Não, eu tô só olhando o que, né? Eu não sei se eu moro Não, mas se você ver Você vai falando pra gente Eu não sei se eu morri Eu não sei se eu morri Eu não sei se eu morri Eu tenho kit médico aqui, quer? Eu tenho É um coletão aqui bolado Falta mais um Vamos marcar no mapa aqui Tá, estamos no meio da safe Conseguimos roubar ele? Ele tá morando Eu não sei se eu morri Caraca, deu ruim Olha, vai demontar a amiga dele morta Aí, pega essa arma aí no chão Pega essa arma ali no chão Tô tentando Tô tentando Vai, vai lá matar eles Coloca a arma na mão Isso, vai lá Eles tão atrás dessa casa aí Ali, ali Ali Cadê eu? Não, não Deixa São três, cara Recupera a vida São dois Não, tem o mesmo dançador Saiu já Pai, não coloca na mira não Porque a mira é um ainda Deixa na mira automática aí Aí Ah, que nervoso Ah, moleque Caiu Não teve jeito Não foi nem ele que matou O cara lá de cima, cara Eu ia matar ele Mas Que isso, cara Valeu, valeu Mas valeu Caiu não Dá pra espetar a borda dele legal É Caraca, já? Ai, meu Deus Pô, eu nem Caraca Eu Dei mole ali Eu não vi, mano Tava olhando Eu tô em cima da casa Cuidado aí, ó Tá aí, ó Cuidado ali, ó Ela tá ali na beiradinha, Larissa Ai, meu Deus Viu, Larissa Não te viu, não Calma, calma Caraca, vem aqui, ó Salva ela e salva eu Que ele correu Vem, Larissa Rápido Caraca O maluco me largou Ai, meu Deus Caraca, eu tô sem arma Se alguém tiver arma sobrando aí Caraca, o tiro tá comendo Matei uma Eu tô sem arma, hein, galera Acertou, vai? Acertei Hã? Matei Matou? Show, show de bola Ah, que nervosa Matei Matou? Ontem Que isso, hein? É assim, minha filha Aonde? Ai, um carro, um carro Ai, tô aqui pelada Meu Deus Ele me jogou longe Alguém desce pra me ajudar Vem, pai Ai, vou morrer Vamos lá, vamos lá Tenta salvar ela lá Solta a arma da mão Ele tá indo, ele tá indo Eu vou pra dentro da casa Ver se eu pego o cara Ele tá te salvando? Tá Tá indo na outra casa Na outra casa Atrás de você Ai, deixa eu recuperar minha vida Ele não tá nessa casa, pai Ele tá na outra Cai, cai, cai Tá me acertando Cadê? Ele tá lá na casa Ela me matou Vai lá você ir lá Ele tá ali na janela Naquela casa Que ele entrou Onde tá o carro Entendeu? Aí, saiu ali Saiu Boa, boa Rebenta logo Isso, isso aí Continua Continua aqui Aí, Larissa Ali no morro Ali no morro Entra aí Olha lá, olha lá O cara lá Você mira daí Olha lá, olha lá O outro Errou, errou Olha lá, ele voltou Foi pra direita Tá, mas eu tô vendo Tá atrás da árvore Ele vai te acertar Olha lá, atrás da árvore Boa Mata ele Deitou Pega o outro Pega o outro Boa, aqui Olha ele Atrás da árvore Não tem Não, matou não Tu matou lá de cima Esse aí tá se arrastando É porque eles estavam jogando Ah, tá E quando morre o Caraca, olha isso Cuidado aí, Larissa Boa Não Ai, deixa eu tirar Uma evolução Eu poderia pegar o kit Pronto Exato, ela tá pegando ele por trás Pegou ele por trás Ali, 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 Larissa Boa, boa Boa Caraca Ah, tem um cara atrás da gente Tem um cara atrás Tá vindo um cara lá atrás Fica na atividade Você não tá recuperando Tem um cara Não tá recuperando Tem um cara aí atrás Atrás de você Segura, Larissa Rápido Você abaixa e segura Você abaixa e segura Tem um cara lá Vindo lá Dá pra dar certeza Daí, Larissa Segurou essa certeza Daí Que ele não tá vendo vocês Olha lá Ele não tá vendo vocês Não, não, não O que? Tô acertando nele Boa Boa Moleque Que isso Vamos ganhar essa farada aí Faltam seis Faltam quatro, hein Ah, tem um cara ali embaixo Aqui, ó Lá em 150 Ele caiu, ele caiu Vai Ele tá tomando tiro lá É porque o menino tá atirando Ah, o menino aqui que tá atirando Não vai lá não, Larissa Tá, não Eu vim pra cá Eu vim pra cá Eu quero enxergar Mas acho que ele tá sozinho Tá tomando Tá atirando Tô atirando Mas não apareceu no mapa não E nem acertou em mim Ali, ali, ali Boa Boa Agora Mila vai pra cá Ele tá atrás da grade Olha lá, outro lá, outro lá, Larissa Sai daí, Larissa Vai pra trás Pai, ele nem tá virado pra mim Relaxa Falta um Falta um Só falta aquele que tava correndo lá Tá muito, tá muito Só uma granada Ah, uma granada Tá muito exposta aí Ele tava ali, ó Ó Olha, cadê Ah, ele tá Ah, morreu Quem morreu? Ele O cara Ganhamos É, aí, ó, galera Tubarão não matou ninguém Mas a equipe funcionou Aí, ó Parabéns aí, galera Show de bola Valeu Aí sim Tchau